Olá pessoal, vamos despertar as ideias dentro dessa cabecinha aí? Pois é, e além de tudo vamos reaproveitar. Peguei uma tela que já estava pintada, dei um fundo de tinta marrom nela e vou reinventar ela aqui de novo, tá? Peguei uma tinta metálica ouro, essa daqui já está seca, tá? Borrifei aqui um pouco de água aqui dentro porque eu quero fazer uma pintura mais aguadinha. Na realidade eu quero tirar esse porque eu dei uma pintura bem, mais ou menos, vamos dizer aqui, né? Eu vou fazer um fundo dourado aqui. Em cima desse marrom, eu vou pintar aqui uma árvore. Vou fazer uma árvore aqui, para vocês também verem que vocês podem fazer o treinamento da pintura de parede em uma tela, até vocês conseguirem fazer na parede. Então, pega uma tela qualquer, tá? Vou pegar aqui um papel que já está aqui meio velho. Vou dar uma secadinha nele, ele vai ficar um efeito manchado. Dá um manchadinho, um efeito meio batidinho, meio... Olha lá, depois a gente faz a borda também, tá vendo? Fica assim. E aí, aqui, eu vou fazer uma árvore, tá? Eu falo que é a árvore da vida. Mas o que é a árvore da vida? Essa árvore da vida existe em várias culturas, tá? Tem a árvore da cabala, tem a árvore celta, tem uma árvore egípcia, tem muitas árvores. Eu vou fazer aqui uma que é a mais representativa para mim. Para mim, a árvore da vida é aquela que tem as raízes espalhadas, iguais ao que está no céu, que são os galhos. Vou começar essa árvore, já fiz o batidinho, tá? Peguei aqui uma tinta PVA, marrom avermelhado, tipo um cerâmica, um preto. É que essa palheta aqui já está suja. Minha palheta é uma tampinha dessas de coisa descartável, que já usei e ainda estou reaproveitando. Isso daqui é um restinho de uma tinta de uma pintura que eu fiz agora há pouco na tela, tá? Que eu também vou aproveitar. E é uma tinta acrílica, branca, metalizada. E esse marronzinho aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Vou puxando. Aqui embaixo eu vou fazer as raízes. Vou mesclar essas três cores, tá? O preto, esse branco metalizado. Essa é uma forma muito interessante de você começar a fazer as suas árvores, os desenhos das árvores. Porque a partir disso aqui, você pode depois fazer na parede, tá? Vai mentalizando essas raízes entrando no solo, você se equilibrando, porque raízes é o equilíbrio nosso aqui neste planeta, né? Nós temos que enfincar nossas raízes aqui na Terra. Pra quê? Pra gente poder ter forças e estrutura para crescer, florescer. Aqui, gente, eu vou inventar aqueles detalhezinhos de... Como se fosse uma madeirinha. Inventadinho, ó. Vai criando. Outra coisa, vai exercitando o pensamento, tá? O que você tá pensando enquanto você pinta? O ideal, gente, é você começar a exercitar, a pensar coisas boas. Quando você pensa coisas boas, você faz uma varredura na sua mente. Você faz uma varredura no seu bem-estar. Porque quando você pensa coisas boas, você muda a sua vibração. Com certeza, você vai passar a vibrar algo melhor. Vai passar a pensar algo melhor. Aí, você já parou pra pensar? Que muitas vezes você fala assim, nossa, pra que eu tô pensando isso? Isso nem te pertence, né? Parece que a gente entra na sintonia de pensares ruins. Isso acontece mesmo. Com certeza. Eu tô inventando aqui o que eu quero. Que você também invente. Porque quando você estiver pintando, eu falo que fazer uma árvore é uma forma terapêutica da gente criar raízes aqui. Da gente criar uma estrutura pra gente de uma forma positiva. Por quê? Porque quando você vai pensando aquilo, você joga pro universo. O universo tem ouvidos, gente. Você já parou pra pensar nisso? Se você é uma pessoa que reclama muito, presta atenção. Que a tua reclamação, em algum lugar tá indo. E quando você reclama, você instala aquela energia em você, na sua casa, na sua família, nas paredes de onde você vive. Você sabe que as paredes têm memória. As paredes têm história. E essas histórias podem passar. Um dia você sai daquele lugar. Olha aqui, a minha árvore vai sair pra fora da tela. Sabe por quê? Ela tem galhos enormes. Ela vai lá no céu. Vai lá no céu. E aí ela sobe. E ela cria um contato com o povo do céu. Aí a gente já viaja na história. Porque você já vai mentalizando as coisas. Então, aqui o que eu quero? Eu quero uma estrutura positiva. Quero coisas positivas na minha vida. Na vida da minha família. Porque eu falo, a gente não é feliz sendo feliz sozinho. Você quer coisas boas pra você? Você quer também pros seus filhos? Pros seus pais? Pros seus irmãos? A gente fala que quer ir pro céu, mas a gente não quer ir pro céu sozinho. A gente quer levar todo mundo que a gente gosta, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem vínculos aqui. E esses vínculos são de bem querer. Aí eu tenho uma amiga que falou pra mim que ela não vai pro céu, não. Ela vai pro inferno porque os amigos dela tá tudo lá. Olha só se é coisa que se fale, gente. Presta atenção. Pula essa parte, hein. Ela falou, Adriana, não vou pro céu, não. Meus olhos, eu não vou encontrar nenhum amigo lá. Falei, para de pensar assim. Porque eu falo que é assim. Que um dia a gente vai pra algum lugar, nós vamos. Onde a gente vai, só Jesus saberá. Vamos pensar no aqui e no agora. E nesse agora, essa árvore vai fazendo você refletir o que é a sua vida, quem faz parte da sua história, quem não faz, ou quem você não quer que faça, não é? Porque tem isso também, né? Eu falo que não é quem faz parte, quem você quer que faça parte, ou quem você não quer. Ó, e cada raizinha dessa que você colocar, você vai pensar, tá? Eu quero estruturar a minha vida financeira, a minha vida amorosa, os meus relacionamentos, tá? A árvore por si só já faz um trabalho maravilhoso, tá? E eu tô colocando, você fala, nossa, mas tô colocando brilho na raiz? Sim, gente, a minha raiz é luminosa, tá? Porque eu tô levando lá pra terra toda a luz que eu cultivei aqui de cima. E aí, esses galhos, eles vão trazendo a energia que eu tô pensando. O que você tá pensando? Ai, Adriana, eu penso muita coisa ruim, eu tinha me falado. Então, para, quando tiver pintando, se não tem o que pensar, começa assim. Felicidade, prosperidade, saúde, harmonia, sucesso, união. Já pararam pra pensar? Qual é o seu vocabulário de coisas boas? Quantas palavras você consegue falar sem repetir? Tá aí a pergunta. Tô dando um checkmate hoje, né? É, porque a gente tá precisando, né? A gente tá precisando nesses novos tempos. Vou colocar um verde aqui. Sabe por que eu vou pôr verde? A esperança. Coisa que a gente nunca pode perder na vida. Então, eu vou pôr um verde. Mas, Adriana, você tá pondo o verde nos troncos. É, por que que verde tem que ser só na folha? Eu adoro contrariar a lei da gravidade. A minha árvore, o verde tá nos troncos e tá nos galhos também. E, Adriana, tua árvore não tem folhas? Não, gente, ela ainda não nasceu. Essa árvore aqui, ela ainda não produziu nada. Ela tá simplesmente, no momento, se estruturando. Se refazendo, se erguendo, porque é um crescimento, né? A árvore, o maior simbolismo dela é crescer, não é isso? Florescer, frutificar, fazer sombra aos seus. Quantas coisas boas existem aqui, fala sério. Aí, eu vou colocar tudo isso daqui. Quando eu achar que a minha árvore pode florescer, eu venho aqui e mudo a estrutura dela. E coloco umas folhas nela, tá? E o verde também vai no tronco. Ah, o verde não tem no tronco? Na minha árvore tem. Ah, mas não existe no planeta uma árvore assim? Tem. Em algum lugar no universo, em algum lugar vai existir. Por quê? Porque eu já plantei ela aqui. Eu já plantei ela aqui. Então, em algum lugar ela vai existir. E esse verde vai descer pra raízes também. Vou deixar esse verde aqui. Aí, você fala, o que eu posso fazer mais com essa árvore? Você pode fazer as folhinhas com pedrarias. Você pode fazer, colocar espelhinhas nela, se você quer grandes reflexos. Você pode fazer com que as folhagens delas preenchem aqui a área, tá? Eu vou fazer ela até saindo. Sabe por quê? A minha árvore aqui, ela sai da tela. Porque meus galhos não têm limites. Não têm limites de crescimento. Eles querem chegar aos céus. Eles querem crescer, florescer, frutificar e tantas coisas mais. Ah, mas a sua árvore ficou tortinha. Não tem importância. Eu levanto ela e arrumo ela. Quando você levantar, você vê que ela tá torta? Você vem e agir. E por que que ela tem que ficar retinha? Não tem problema se ela fica tortinha. E eu sempre faço uma base mais reforçada. Por quê? Porque eu acho que uma estrutura tem que ter uma boa base. E eu quero parar a minha árvore aqui. Depois, um dia se eu resolver criar mais coisas nela, eu venho e modifico. Então, essa é uma árvore em crescimento. Quem tá crescendo mais? É a árvore ou é você? Pararam pra pensar? Já parou pra pensar o que você tá fazendo aqui? Pois é. Eu adoro despertar. E nesse despertar, eu quero ver todos vocês florescerem. Pintem a árvore de vocês. Nós vamos continuar essa aula. Que eu quero fazer uma árvore luminosa. De muita luz. Espalhando todo esse bem-querer e esse bem-estar pra todos vocês ao meu redor. Amo vocês. Um beijo e até a próxima aula. Ai, gente! Eu tava esquecendo. Eu tenho tantos agradecimentos pra fazer. Tantos, tantos. Eu tenho que mencionar a minha maneira de agradecimento de vocês. Com tantos coraçõezinhos. Tantas mensagens maravilhosas que vocês me mandam. E assim, eu falei, a minha forma de agradecer é mencionando o nome de vocês nos meus vídeos. Que pra mim é uma grande honra, tá? Elaine Cristina Valeriano da Silva. Maria Cristina Pereira. Lucie Andrade. Rosângela Américo de Oliveira. Cláudia Alves. Maria Antonieta Machado. Lia Neves. Maria Aparecida Ferreira. Mini M. Valquíria Mori. Maria Alencar. Elizabeth Gutierrez de Moura. Cristina Castro. Pra lá do arco-íris. Aurélio Lima. Gente, se eu errei os nomes, vocês me perdoem. Mas é de coração o meu agradecimento. A cada um de vocês que me segue. E que manda essas mensagens maravilhosas. Que eu nem tenho como agradecer. Minha forma de agradecer é essa. Um beijo pra você e até a próxima aula. Tchau. Legenda Adriana Zanotto